Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje um videozinho diferente começo com vocês aqui de pertinho delas nosso banco de baterias aqui duas estacionárias um automotiva tem outra aqui também de carro nossa pequenininha e agora nós estamos montando aí nosso banco de Live P4 um banco pequeno em breve vamos expandir aí esse banco EA pergunta que fica vale a pena ainda comprar essas baterias de tô tentando enquadrar aqui deixando o ácido só vale a pena essa Live P4 e a resposta aí vocês estão vendo que são caras a Live P4 mas a durabilidade é muito grande e vai ser o futuro do off-grid não dá para gente chegar aí só quem tem muito dinheiro né pessoal chegar e mudar de vez aí e já sair trocando tudo quem tem muito recurso para isso já pode chegar dá o luxo de trocar todas as baterias a gente que não tem muito recurso tem fazendo aos pouquinhos eu vou virar a câmera aqui para mostrar algum detalhe alguns detalhes a vocês e já informar que a gente eu tô com um banquinho aqui de 24 volts 30 amperes de Live P4 e vou falar para vocês aí autonomia desse banco e o que dá para a gente usar quanto tempo e a carga que dá para gente utilizar com esse banco de Live P4 de 24 volts 30 amperes mas antes de falar essa sobre essa autonomia nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essas baterias vejam pessoal um pouquinho aqui do meu banco que a gente diz e aí acabou para bateria de chumbo ácido veja essa minha mesma aqui acabou de morrer essa aqui de 180 amperes bateria de caminhão tá aqui próximo as minhas estacionárias também aqui de 100 essas 250 amperes formando 24 volts essa aqui de 180 acabou de morrer a gente carregou ela com pouco tempo atenção aí sem carga já despenca a gente tem nosso testador de baterias e a gente já viu que ela tá bem ruim aí vou mostrar para vocês tô aqui com o nosso testador testador que eu sempre mostro aqui no vídeo aqui no canal atenção tá muito baixa até para testar a bateria acho que ele não vai nem conseguir testar mas vamos tentar aqui esse é o nosso testador de bateria já conhecida aqui no no canal que sempre nos dá suporte quem perguntar tá assim onde é que eu acho eu sempre deixo o link aí nas listas do canal vou subir o CCA dela aqui esse é dessa bateria de 180 amperes é 1050 amperes o CCA não sei nem se ela vai testar viu pessoal só rapidinho aqui e o principal é que morreu essa bateria de chegar aqui no CCA já passou deixa eu ajustar aqui não sei nem se ela vai conseguir testar a bateria tá ruim a resistência altíssima atenção tá baixa por isso ela desse recarregue mas se eu recarregar aqui deixa ela em 12.6 ou você for fazer o teste ela já vai mostrar vai aparecer a mensagem ali que tá bem ruim vou só botar aqui a carga liguei a fonte aqui só para você ver uma fonte Zinho aqui mandando 5 amperes para ela só pela subir a tensão para ver aqui uma bateria ruim que você começa a carregar aí ela só a atenção quando você desconecta aí rapidinho ela vai cair a tensão ela vai despencar sem carga tá sem nada ligado aí como uma bateria dessas aí despenca aí o certo é depois dela carregada manter aí uma tensão pelo menos de 12.6 volts quando ela tá danificado tá ruim atenção sem carga alguma ela vai despencando despencando temos já tivemos várias baterias assim essa aqui foi a última não compramos ela nova mas já foi embora também e aí você pergunta você vai comprar outra dessa para colocar no seu sistema não vou começar a investir aí na Live Pio 4 a única único investimento que ainda vai fazer parte do meu sistema são essas aqui que ainda tem uma vida útil boa e que vai fazer parte aí depois de outro sistema para fazer investimento aí vou preferir montar o banco de Live Pio 4 como já expliquei aqui no canal pela corrente que a gente pode drenar dessas baterias até oitenta por cento o investimento é alto é tem as BMS também que são as smart são caras porém a drenagem dela de até oitenta por cento e o ciclo de vida aí entre algumas variando de dois a seis mil ciclos que garantem aí é tempo se bem usado entre oito anos 10 12 anos faz valer a pena esse investimento alto inicial e a gente vai agora trazer para vocês um pouquinho do cálculo do que eu vou usar inicialmente com esse banco aí eu pergunto tá se é um banco pequenininho para um off grid bem pequeno pessoal bem pequeno para para poucas cargas porém meu uso aqui como vocês sabem é mais durante o dia e eu vou explicar vou depois ampliar e uso bastante durante o dia e autonomia durante a noite pouca sem cargas pesadas e com esse banco aqui tem uma melhora de autonomia com pouca carga por causa da drenagem como eu vou drenar até oitenta por cento dela vou conseguir para baixa corrente utilizar um período maior mas não é meu foco o foco como eu sempre digo para mim aqui é utilizar cargas pesadas durante o dia como e o banco é pequeno em breve eu vou ter que dar uma ampliada para inclusive também poder utilizar mais cargas pesadas durante o dia para que não fosse esse banco apesar da carga aí de pico que eu posso fazer em até um ser mas o recomendável aí é que seja de meio ser para baixo e também a descarga quanto menor menos você forçar mais vai durar também suas baterias lá em pé quatro vamos também aí para o quadro para conversar um pouquinho sobre essa autonomia aí dessas baterias e pelo que todo mundo tá vendo aí em breve todo mundo quando tiver mais fácil vai optar pelas lá em pé quatro cada dia facilitando mais ainda o acesso às bmfs as configurações aos vendedores antigamente ninguém conseguia comprar e receber pelo aliexpress aliexpress agora desde o tem uns dois meses que a gente achou um vendedor oficial aí honesto que entrega todo mundo comprou pelo link recebeu direitinho recebi todas minhas baterias os amigos que compraram recebeu sempre nesses links aí que eu deixo na descrição do vídeo de 50 amperes e tudo mais e cada dia vai facilitar e vai encontrar mais vendedores e e vai estar mais disponível essas baterias para que a gente vá substituindo aí as de chumbo ácidos tanto estacionária quanto automotiva pelas Live P4 vamos lá pessoal só complementando aqui o que a gente tava falando sobre esse banquinho aqui aqui ó cada um uma coluna dessas são duas baterias aqui tem oito quatro quatro oito formando aí um pack de 24 volts de 30 amperes de bateria Live P4 Live P4 Live P4 como queira esse tipo de bateria aí esse banco se eu montar aqui o que é que eu vou poder ligar inicialmente aqui vamos calcular aí a corrente a potência de pico desse banco aqui bem rápido bem simples aqui eu sei que uma bateria dessa aqui de 3,2 outros 30 amperes ela eu posso tirar sem danificar ela a carga de a corrente de um ser ou seja um ou um valor da capacidade máxima aí dela de corrente por hora 30 amperes lógico de pico ela vai dar muito mais mas eu tô falando de corrente nominal eu pode eu poderei treinar aí 30 amperes por hora dessa bateria sem causar um dano a essa bateria o recomendável é que usa assim não sei não vou explicar já já mas vamos partir desse cálculo então se eu tenho 24 volts de 30 amperes eu tenho que eu posso alimentar uma carga de 720 watts e em uma hora por hora com esse banco 24 volts vezes 30 amperes dá 720 watts hora se eu drenar 30 amperes por hora em 24 volts desse banco eu vou alimentar alimentar essa carga durante uma hora puxando 720 watts porém eu vou trabalhar aqui que esse vai ser o meu valor de pico por exemplo liguei um aparelho mais forte aí não no meu sistema com esse banquinho até 720 watts porque eu vou querer que dure mais eu não vou ficar drenando 720 watts de um banco tão tão pequeno como esse mas ele me dá essa capacidade e qual seria a potência normal sem forçar tanto a esse banco eu ia drenar meio seu meia carga dessa bateria ou seja numa bateria de 30 amperes eu ia multiplicar 24 volts que atenção do banco vezes meio sei ou seja metade dessa bateria em corrente vezes 1515 amperes ou seja eu ia poder drenar aí 360 watts por hora que ele já daria duas horas de autonomia puxando 360 watts lógico é só quanto menos o alto eu puxar mais autonomia eu vou ter se eu reduzir esse valor 360 aqui pela metade vou dizer 180 watts por hora eu já voltei aí quatro horas de autonomia se eu puxar apenas 90 watts desse banco já vou aí para oito horas de autonomia quanto menos o consumo menor consumo menor a corrente drenada maior autonomia só para vocês verem se utilizar uma carguinha de 90 watts no banco desse tem uma autonomia de 8 horas utilizando esse banco porém qual é o meu pico pico que eu calculo aqui se eu tiver com apenas um banquinho desse ligado no meu inversor de 30 amperes 24 volts e eu vou cuidar para que eu não tenha cargas maior do que 720 volts para que esses picos aí não ultrapasse isso para não danificar o que é que eu devo fazer para utilizar uma carga um pico maior com um banquinho pequeno desse aqui é de Life P4 no mínimo eu vou garantir que eu tenha placas aí suficiente para fazer durante o dia ter a corrente máxima de recarga dele e poder utilizar esse pico do banco por um exemplo se eu tiver 720 watts em placas aí eu vou colocar no MPPT vou alimentar o sistema em 24 volts ele vai me garantir aí no mínimo 30 amperes de recarga para o banco ou seja eu vou ter 30 amperes vindo aí das placas isso no pico mais outro pico que eu posso tirar desse banco que esse banco aqui diferente da chumbo ácido comum ele não vai atenção não vai despencar drasticamente que nem na chumbo ácido ela vai manter essa atenção aí quase que uma reta e depois vai bem com uma queda pequena e depois vai fazer uma curva e descer de uma vez e isso é a grande também uma das grandes vantagens desse tipo de banco então se eu tiver 720 watts em placa por exemplo somando aí com a capacidade em watts desse banco de baterias eu consigo sim durante o dia puxar uma carga do dobro de 1400 watts que ele vai puxar aí toda a corrente das placas dando no pico mais esse pico de 30 do banco bateria já 30 do controlador mais 30 do banco bateria e vai suportar meu pico não é a situação ideal só tô dizendo que ele funcionaria porém aí eu tenho um micro-ondas e quando eu ligo da 1300 o que é que eu vou fazer aqui para não tá forçando eu posso dobrar meu banco eu posso fazer um banco de 24 volts 60 amperes e garantir aí que eu tenha 30 amperes de corrente e meio-cê e 60 amperes em um cê ou seja vou ter aí picos de para trabalhar descarga contínua de 1400 watts só tirando da bateria o pico de um cê de 60 amperes fora a produção aí das placas fotovoltax só queria mostrar aí a capacidade de um banquinho pequeno desse de 24 ou 30 amperes e em breve a gente vai fazer aqui qual seria a quantidade de placas ideal para um banco para esse banco e para outros e outras simulações aí para ajudar o amigo mas só queria mostrar que sim é possível usar um banco pequeno de live para o quarto começo de 30 amperes durante o dia alimentando aí uma carga em meio cê de 360 watts hora com autonomia de duas horas horas ou de 180 watts hora com autonomia de quatro horas ou de 90 watts hora com autonomia de oito horas ou utilizar aí esse pico de 720 watts em um cê e somando com as placas até dobrar o que eu vou ter que ter cuidado com quando eu não utilizar um inversor um controlador que consiga limitar a corrente enviada ao banco de baterias eu vou ter que fazer sempre aquele cálculo que eu vou ensinar na a próxima aula aí para vocês entre corrente de entrada de carga da bateria é o máximo dela para que não danifique e a corrente de descarga chegou 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 no povo momento especial salve com a galera onde vocês primeiro do vídeo anterior que pediu os partidos eu quero meu salve garantir o seu salve vamos dizer já quem for os amigos que garantiram o salve no vídeo passado mas antes quero pedir a opinião de vocês aí sobre algumas opiniões sobre algumas reformulações que estamos planejando no canal primeiro esses dias quase não fiz tempo para gravar ou tem um videozinho aí de uma notícia só para gente não ficar parada aí para trazer um contato aí com os amigos mas a gente tá preparando aí algumas mudanças dentre elas quero colocar aqui para você e fazer o que a primeira pacífico nota que é que às vezes a gente não tem um certo crescimento no canal por um certo preconceito pelo regionalismo pelo chapéu por algumas coisas então a gente vai fazer algumas experiências com a CIDA vamos ter nosso momento aqui como salve um chapéuzinho de couro como a nossa característica principal e trazer as outras aulas normal experimentar aí tem o chapéu numa bancada maior com os testes como aula técnica mas sempre trazendo aí a brincadeira descontração com os amigos essa aí é uma análise que a gente vai fazer a experiência mas eu quero ver a opinião de vocês inicialmente ter isso vamos ter esse momento para que sempre aos final do vídeo com o chapéu com forro vinhinho uma vinheta regionalizado aí direcionada a esse momento e inicialmente uma aula mais técnica ali com uma coisa mais informal sem chapéuzinho sem a caracterização o que é que vocês acham disso já deixa aí sua opinião nesse momento aí quero informar os amigos que em virtude dessa correria e muitas coisas na vida da gente de saúde atividade de trabalho porque canal para cima não é atividade principal deste que nos fala infelizmente não é trabalho e nos momentos largos venho aqui para o canal para tentar fazer alguma coisa vocês não tem momento que é corrido na vida da gente na tua pessoal na parte profissional e tem que se virar confiado aí não dá para fazer uma aula entrar na noticiazinha um negócio já fala alguma coisa mas infelizmente não tem como agradar todos faz parte trazendo um conteúdo gratuito e às vezes ainda levamos algumas pedradas faz parte do ser humano sempre atacar por atacar mas aí é uma menina uma exceção e é isso pessoal se prepare em breve vai ter isso tudo montado aqui em outro lugar mas mais espaçoso bancada para testes conteúdo vou reformular algumas coisas do canal as imagens um negócio espero melhorar para você e também já deixo aqui um momento deixe sua opinião para vocês acho que seria legal isso aqui o é sempre esse caminho a vida da gente tem que fazer vários testes deu certo continua no meu site e aí a gente vai só para falar que nos próximos meses provavelmente aí depois do final do final do ano que eu acho que é quando está pronto aí a nova oficina aí do canal para gente para ver muita coisa bacana vários inversores ligados ao mesmo tempo híbridos normal comparativos e tudo mais teste de potência só aguardar nesse momento assim vai estar cansado cheio de coisa e fazendo o que pode para conversar aqui com vocês espero que entendam e vamos até chegar essa mudança para trazer o que o que dá para gente aí agora vamos 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 ver hoje eu não pedi para se inscrever se inscrever ativa o sininho tá com o like tá com o like tá com o seu bagulho e vamos ver aí os três primeiros nosso amigo Júlio Pimentel da de Barreira na Bahia aqui pertinho grande abraço amigo nosso amigo Fernandes Nogueira lá de Tururu no Ceará disse para vocês mandam um salva aí por doidinho da mata aqui de Tururu grande abraço amigo e é o doidinho da mata lá em Tururu no Ceará nosso amigo Luiz Carlos lá do Rio de Janeiro grande abraço nosso amigo aí do de Fran Salvador Bahia também pertinho grande abraço amigo nosso amigo Seijo Ferreira lá do Tribobó de São Gonçalo Rio de Janeiro grande abraço coração do amigo e nosso amigo Júlio do Poço de Cala também garantiu o salvo grande salve a todos os amigos que compreendem as correrias tudo mais do canal os que não tem aquela agonia que tem uns que não aguentei me desescrevei a minha carta de toque de inscrito faz parte estamos aí para isso não crescendo graças a todos os amigos e até o próximo valeu assista os videozinhos aqui no final